Bom pessoal, tudo bem? Meu nome é Italo Abreu, sou cirurgião vascular e a gente vai falar sobre um tema hoje que chama varicorragia, que é o sangramento das varizes. Bom, por que a gente vai falar nesse tema? É corrente, é recorrente isso no nosso consultório, essas perguntas, o que fazer durante o sangramento das varizes? O mais importante é a compressão local, essa compressão pode ser com o dedo de forma pontual onde está sangrando, você pode comprimir ali durante 5 a 10 minutos. A segunda coisa a se fazer é elevar os membros para cima, em torno de 30 a 40 graus, porque vai diminuir a pressão local, vai ficar contra a gravidade. Lembrando que o fluxo das veias é o contrário, é de baixo para cima. Outra coisa a se fazer é um curativo local, lembrando que não precisa ser muito compressivo, porque esse sangramento é de uma veia e não é de uma artéria. Por que elas sangram? Na verdade o que acontece é as veias, elas ficam dilatadas, tem um enfraquecimento da parede das veias, por causa das varizes, e acontece a ruptura local, geralmente é uma ruptura pontual, ela não acontece em muitos locais, por isso que a compressão pontual provavelmente vai resolver o problema. Você deve ir em uma emergência ou ambulatorialmente, tratar com um especialista, com o cirurgião vascular. A varicorragia, ela é já uma indicação de tratamento, tá? Então por isso a procura, idealmente você procurar um especialista, tá? Espero que tenha esclarecido suas dúvidas, curte a gente aqui no canal, se inscreve com a gente e até a próxima! Tchau!